Olá, a presidenta Dilma Rousseff vai hoje ao município de São João del Rey em Minas Gerais para anunciar a lista de projetos dos municípios selecionados para receber investimentos do programa PAC Cidades Históricas. A repórter Carolina Becker está em São João del Rey e tem as informações ao vivo. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. A presidenta Dilma Rousseff já chegou aqui em São João del Rey e está dando uma entrevista a uma emissora de rádio local. A chegada da presidenta aqui na Avenida Tancredo Neves, no centro da cidade, aonde vai ser a cerimônia do anúncio dos investimentos e também do resultado da seleção de projetos do PAC Cidades Históricas, está prevista para logo mais às 11h45. Também devem participar da cerimônia a ministra da Cultura, a Marta Suplicy, e o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Criado em outubro de 2009, o programa PAC Cidades Históricas tem o objetivo de preservar o patrimônio brasileiro, valorizar a cultura nacional e promover o desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade e qualidade de vida. 44 cidades de 20 estados devem receber os investimentos que somam mais de um bilhão de reais. Serão obras de requalificação de infraestrutura urbana, recuperação de monumentos, sítios históricos e imóveis públicos. Também devem participar a presidenta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Jurema Machado, e o diretor do PAC Cidades Históricas, Robson Almeida. Malu. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.